Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu é que não caio no conto do vigário, eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, chega com respeito na minha quebrada. Salve, salve cachorrada, sejam bem-vindos, bora bater a meta de 350 likes que eu mando uma puta bater na sua porta. É nóis depois de nóis, é nóis de novo. Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK. Tá, vamos ir partir pra mais uma gameplay de Free Fire, estamos caindo aqui nessa cidade, que eu não sei qual é o nome, Pochnock, e vamo que vamo, hein. É, a última gameplay que eu fiz, eu fiz junto com o Lucão, aí ele morreu no início aí, e depois eu morri ali, né, na troca de tiroteio ali, mais cego que tudo. Então se você curtir esse vídeo aí, pessoal, vamo que vamo, taca o dedo no like, é nóis. Se tá caindo só um cara aqui, então eu vou cair mais perto dele. Ah, tá, tem outro aqui nesse casarão. O cara já caiu lá na varanda, o cara já é maquiavérico, já é amante do barulho HD. Deixa eu pegar essa casa aqui, aí eu não fico pra trás. Eu acho que aquele cara vai vir pra essa, aí a gente pega ele. Se a gente encontra alguma, algumas cositas aqui pra, pra nós. Encara aqui, pessoal. Vamo lá, vamo vai de barraco. Mais um aqui em cima. Não tem, mano. O cara correu, velho. Você sabe onde esse cara vai sair, velho. Você vai lá pra frente, lá o safadão. O cara pega ele na lapada, hein, pessoal. Ok. Rapada. Rapada na rachada, hein. Valendo. Vamos atrás de cura, cara. Preciso de cura. Rapada na rachada, funcionou, hein. Hum, moleque. Hum, moleque. Pra safe ali. Depois a gente tenta encontrar esse cara que eu escutei aqui. Seria legal se tivesse aquele botãozinho que você aperta e olha pra trás, né, cara. Se tivesse ele, ia ajudar bastante dentro do jogo. Olha o cagueta aí. É o verdadeiro cagueta. Opa. Deu posição de alguém aqui, mano. Não. É, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, mano Que louco Bora, pessoal Vamos embora Vou pegar esse carrinho aqui Minha filha tá chorando Vamos que vamos O bem de carrinho que a gente entra na safe é GG Só não gostei muito desse carrinho Que ele não mata os caras tão rápido É pro dia Eu tenho cara na cidade Cara aí na cidade aí Vou tentar pegar Ruim que eu não tenho cura, hein, pessoal Pessoal, um inscrito falou assim Pô, o primeiro YouTube que eu vejo que traz vídeos Que não ganha partida e tal Eu sou um tipo de cara que eu não me importo Se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar Eu gosto de trazer uma partida divertida Quando eu tenho um conteúdo divertido Daí eu trago pra vocês, entendeu Aqui na última casa lá tem cara Já que ele deu uma limpada aqui Eu vou dar uma adiantada Seguinte Toma você pra esse cara ter vida, velho É, tá me chegando no final da partida, mano Se você tá curtindo e se você tá gostando Tô trazendo o jogo aí com seriedade É algo aí que eu tô gostando bastante E... É algo novo no canal, velho Eu tô evoluindo bastante esse conteúdo Se você gostar, pessoal Deixa o dedo no like Ele tá me ajudando bastante Olha só, velho Que delícia Que delícia, cara Pessoal, por que não aparece mais aquele capacetezinho dourado pra mim Enquanto eu matar alguém, velho Antigamente aparecia Hoje em dia não aparece mais Você sabe me dizer o porquê? Nossa, velho Quase que eu morri Porque eu tava esperando munição do bagulho Um cara ali, pessoal Tentar recuperar a vida Daqui a pouco a gente pega ele Vamos posicionar aqui, velho Porque aí eu já sei que... Da onde vai vir um cara Vamos posicionar bem aqui, velho Vamos posicionar bem aqui, velho Peguei um... Peguei um... Achei o cara, pessoal Achei o cara, pessoal Baixa por tudo ou nada, hein Yes! Então aí sim, pessoal Se você curtiu, tiozão Taca o dedo no like aí Fortalece aí Essa é a minha segunda vitória Ganhei um ano com o Lucão E essa daqui agora Nessa nova temporada aí Que tá vindo Espero que vocês tenham curtido Deixa o comentário aí embaixo Pra fortalecer Tamo junto Partidão É nóis Fui, hein?